Durante três dias o trabalho dos policiais civis de todo o país vai ser debatido aqui na capital. Essa é a última reunião do Conselho de 2018. Ela acontece quatro vezes ao ano. 25 delegados gerais e chefes de polícia estão representando os seus estados. Um dos objetivos é padronizar a polícia de todo o país. Hoje todas as polícias civis possuem o mesmo padrão de viatura, de uniforme, várias ações, as resoluções também que geram a questão da investigação, passando a orientação que cada polícia civil crie o seu laboratório. Em Goiás nós temos o laboratório de lavagem de dinheiro. Então todas essas ações já são ações que foram decididas no passado e já estão em prática. O estado de Goiás é referência e nesse encontro troca informações com outras unidades. Uma delas é a questão do enfrentamento do crime de roubo de cargas. Nós tivemos aqui um avanço muito grande. A diminuição também dos índices de furto e roubo de veículos também foi uma grande vitória que nós tivemos aqui em Goiás. Enfim, são várias ações também de inteligência, de integração, que nós trazemos aqui para contribuir com o material que cada delegado geral apresenta. Só esse ano, cinco ações conjuntas tiveram o resultado esperado pela polícia civil a partir da comunicação entre os estados. Esses encontros, eles proporcionam, além dessas questões administrativas, de inteligência, estabelecer quais serão as próximas operações e quais serão as criminalidades que nós iremos enfrentar. Então será contra a pedofilia, contra o roubo a transeunte, contra o homicídio como nós fizemos agora recentemente, a questão do cumprimento de mandatos de prisão também. Então são ações importantes e que geram um número muito grande de prisões.